A intervenção federal do jeito que foi feita não era necessária e não serviu para nada. Poderia ser útil se ela viesse antecedida por um planejamento e tivesse por mira, poderia principalmente controlar, pelo menos regular, manter dentro de determinados níveis o problema da corrupção. O que se tem feito o tempo todo nos últimos 40 anos é a repressão. Com exceção de um ou outro governo que entrou com investimentos sociais, a maior parte das vezes foi a repressão à política de segurança, que é uma política também de extermínio de jovens pobres e negros das comunidades das favelas do Rio de Janeiro. Esse tipo de política não só vai piorar a situação, como não veremos no horizonte do próximo governo nenhuma solução. A solução vai ter que passar por aquilo que nós já sabemos. É preciso juntar investimentos nas áreas sociais para os jovens, de algum modo atraí-los para outra alternativa de vida que não seja o varejo do tráfico, e, por outro lado, melhorar a capacidade de investigação, a inteligência policial, para tentar controlar a chegada, a chegada de grandes quantidades de armas e drogas ao Rio de Janeiro. É possível que o próximo governo, dependendo dele, de quem for eleito, tenha que se redefinir em relação não só ao teto de gastos, como em relação a um conjunto de políticas desastrosas que foram adotadas no Brasil nessa gestão. Legenda Adriana Zanotto